Misa 10, Ferreira indo para o seu sétimo clássico na carreira, tem um gol marcado em Granados. Penteia, Ferreira vem por dentro. Recupera a posse de bola para o Grêmio. Ferreira. Wilson pediu, Wesley não conseguiu. Tira Ferreira. E o placar é do Grêmio. Ferreira. Colocou o Lucas Silva para correr. Bredenilson. Gira Caio Vidal, não chega no Bustos. Nicolas sai jogando, Ferreira. Tem sobra, se sair tem escanteio. Pega Ferreirinha. Está na grande área. Já muda tudo em relação, se não tanto ao placar. O Inter tem espaço, mesmo sem construir no Alves. Ferreirinha vai tentar o contra-golpe. O Grêmio, pelo gol da Tranquilidade, para a liquidade uma vez. O Grêmio, para chegar a decisão. Ferreirinha, para lá, para cá, Bustos, ganha dele. Ferreirinha ganhou! Gabriel Ferreira, trouxe para a canhota. Só vez à vista, 59 reais e 90 centavos, ou dividindo em até nove vezes. Ferreira. Carvalho Vidal só protege. Ter eliminado. Uma comemoração efusiva e provocativa. Ouvido do Ferreirinha. O Ferreirinha aqui. E aí, quando o Ferreirinha vibrou, teve esse problema. Ferreira saindo agora. Os jogadores... São aí saindo o Bruno Mendes e o Ferreira. E olha que é ao vivo, hein? Isso aqui é ao vivo. Tchau! Tchau! Tchau!